Esse é o DJ Nego da Zeota, o mais diferenciado dos bairros. DJ Matara Zeca, um pro chute da sua vela! Atenção, você está no baile dos vencentes! Nós que comandos baile de Pandela, é o fluxo de rua porra! Ai caralho, é o baile do Mezenga! Ai novinha, aspa perereca, passa gilete e vem pro baile ai! Bota o joelho no chão e cai de boca na venga Ajoelha trepadeira aqui no baile do Mezenga! Ajoelha trepadeira aqui no baile do Mezenga! Bota o joelho no chão e cai de boca na venga! Ajoelha trepadeira aqui no baile do Mezenga! 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 Ajoelha trepadeira aqui no baile do Mezenga!